Um plano de ação apresentado hoje vai ajudar os aeroportos brasileiros a atenderem melhor o turista que virá ao Brasil assistir os grandes eventos mundiais. O estudo prevê medidas que vão desde simulações para identificar problemas até um reforço no número de servidores nos aeroportos durante a Copa das Confederações. Entre as principais medidas do plano aprovado pela Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias, a Conaero, está a criação de um centro de comando e controle nacional que funcionará 24 horas por dia no Rio de Janeiro. Esse centro vai acompanhar desde o pouso das aeronaves até o tratamento recebido pelos passageiros durante o desembarque. Além disso, haverá reforço de 77% em média das equipes de órgãos públicos que trabalham nos aeroportos, como a Polícia Federal, a Anvisa e a Receita Federal. São cerca de 1.700 funcionários a mais trabalhando. O plano aeroportuário apresentado nesta quinta-feira para a Copa das Confederações também determina áreas de restrição no espaço aéreo, entre uma hora antes e quatro horas depois do início das partidas. Ainda foi anunciada a criação de 1.153 novas vagas para estacionamento de aeronaves, 140% a mais do que o número atual. O número de vagas para aeronave resolve falta de parte para estacionamento. Então, significa que não existe a possibilidade de a aeronave chegar e não ter onde estacionar. O nosso planejamento prévio faz com que a gente já saiba quais voos vão para quais aeroportos e sempre na capacidade do aeroporto que a gente já sabe. As ações contemplam 33 aeroportos e oito bases aéreas. O critério de escolha foi a proximidade com as capitais Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Salvador. As seis cidades vão sediar jogos da Copa das Confederações entre 15 e 30 de junho. A maior demanda será para os aeroportos do Rio de Janeiro, que deve receber cerca de 47 mil passageiros para a final do torneio. Começa este mês nos aeroportos da cidade-sede uma série de simulações para avaliar o processamento aeroportuário, desde o controle de check-in até o despacho de bagagens. O primeiro simulado começa no dia 22 de abril em Belo Horizonte, com a chegada da delegação chilena para amistoso contra a seleção brasileira. Esse plano de contingência por aeroporto da Infraero, ele está sendo entrosado aos planos dos governos estaduais e municipais para que toda essa operação, que tem, repito, como objetivo garantir segurança, qualidade ao usuário, ao cliente, possa, nesse período, obter resultados positivos. É fundamental que o usuário brasileiro, que compra a sua passagem, que paga a tarifa para uso do aeroporto, ele seja tratado como cliente.